Fala galera do canal do Três Assunção É pessoal, hoje eu estou dando a luta aqui com o cachorro aqui Vou te falar, vou ter que ficar girando agora Vou mostrar isso para vocês agora Hoje o vlog é do cachorro Olha, lugar bonito Perto de casa aqui E galera, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui Comenta aí abaixo, se vocês querem ver aí O canal Rodrigo Sussal, beleza? Então vamos lá, vamos dar a câmera aí Para o cachorro Olha aí Olha aí Olha o cachorro É sossego Estou machucando Estou machucando minha mão já Olha só, lugar bonito Vem aqui Quieto Sossega aí Quieto Senta aí Senta aí Senta aí Sossega Olha só que lugar bonito Lugar top Muita gente vem aqui Muita gente vem aqui Olha só Eu acho que o cachorro Eu acho que ele é misturado Labrador misturado Com a outra raça Não sei qual Mas é misturado com a outra aí, entendeu? Mas olha aí A força do pio Dois Chega ali na frente Com o sol Sossega Sossega Quero comprar um skate Boa aí Aqui ó Tá meio Olha o quebrano aí Fica E aí E aí Vem cá Vem 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 Quieto Bota E é isso aí pessoal Vou desistirar aí Porque Vou ter que desistirar Com as duas mãos aqui Te abraço aí Próximo vídeo Eu vou colocar GoPro na Na coleira dele Entendeu? Eu ia fazer isso Mas ela descarregou Mas é isso aí Vamos lá E aí Over you